Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo a gente vai falar do iOS 13, coisas que você pode desativar aí no seu iPhone para poder melhorar a questão da bateria, caso ela já esteja drenando rápido, tá? Então vamos lá, vou entrar nos ajustes aqui do iOS 13, né? Tocando em ajustes, o primeiro item que a gente vai verificar é se a gente está atualizado. Então a gente vai lá no geral em atualização de software. É sempre importante você manter o teu software sempre atualizado, tá bom? Depois disso, a gente vai voltar lá em cima no geral em azul, volta novamente em ajustes, e aí a gente vai entrar no item bateria. Eu fiz um vídeo recentemente do iOS 12, mas que ainda serve para essa questão da bateria aqui nos ajustes, né? Então aqui você pode verificar quais são os aplicativos que são os maiores consumidores aí de bateria, por conta do seu uso, obviamente, porque a gente usa mais, né? Então a gente tem essa opção aqui de visualização para a gente ter noção do que a gente está gastando mais a bateria, em qual momento do dia também a gente tem esse gráfico todo. Eu vou deixar o cartão do vídeo aqui em cima, que daí você pode ver com mais detalhe, tá? E também o modo pouca energia, que na hora que você ativa o modo pouca energia, ele reduz as atividades em segundo plano, só que você para de receber notificações e tal, então eu não sei se é muito útil ou não. Quando você está perto de fim da bateria, abaixo dos 20%, ele mesmo vai propor para você o modo de pouca energia, tá bom? Mas você pode vir aqui e ativar se você quiser, ou então você pode até colocar na sua central de controle, aqui ó, dá para colocar esse botão aqui de... Ah não, desculpa, esse botão aqui que é o botão da bateria, tá? Do pouca bateria. Dá para você também configurar lá nos ajustes, central de controle, você coloca esse botão do pouca energia lá. Beleza? Mas o que a gente pode fazer, o que a gente pode desabilitar aqui para poder consumir menos bateria no iPhone? Então, dentro aqui dos ajustes, a gente vai desabilitar os serviços de localização. Então a gente tem uma aba aqui embaixo, que é a aba de privacidade. Entrando em privacidade, a gente tem aqui os serviços de localização que estão ativados, tá? Então a hora que eu entro aqui, eu tenho a opção de desligar geral, desligar para todos, ou de fazer a programação que eu quero fazer. Eu prefiro fazer isso, tá? Porque tem aplicativos que são necessários à localização. Por exemplo, o Buscar. Buscar é importantíssimo saber a sua localização, senão se você perde o teu iPhone ou te roubam, você não consegue localizá-lo pelo mapa. Então aqui você pode estabelecer quais são os apps que têm essa função e se ele vai utilizar durante o tempo todo ou apenas durante o uso do aplicativo. Então no caso da bússola, quando eu entro aqui, eu tenho nunca, eu tenho durante o uso do aplicativo, ou então pedir da próxima vez. Então eu dou uma validação apenas a primeira vez que ele entra na bússola. Na próxima, quando eu encerro a bússola, ele perde esse acesso à localização e aí a próxima vez que eu abrir o bússola, ele vai pedir novamente a minha permissão, tá? A Apple está levando muito a sério essa questão da privacidade e essa também é uma das mudanças que houveram no iOS 13, essa possibilidade de a gente liberar o acesso à localização apenas aquela vez. Na hora que você encerra o programa, ele para de ter esse acesso, tá bom? Mas você fazer uma programação mais inteligente aqui vai te ajudar a poupar a bateria, deixar serviços mínimos, tá? E lá no final, se a gente for aqui em serviços do sistema, a gente vai encontrar uma porção de coisas que você vai poder desligar tranquilamente. Por exemplo, ajuste de fuso horário, a não ser que você viaje muito, né? Alertas por localização, pode ser que seja interessante. Eu já fiz alguns vídeos que necessitam de alertas por localização. E aí depois você tem aqui anúncio, busca de rede, enfim. Aí você deixa ligado ou desligado o que for mais importante para você, ok? Vamos voltar aqui, voltar de novo, voltar de privacidade. E agora a gente vai entrar em geral e dentro de geral a gente tem o atualização em segundo plano. A atualização em segundo plano mantém os programas, mesmo em segundo plano, sempre atualizados com as informações atualizadas. Então, isso eu acho bobagem, a não ser que você necessite ativamente de receber informação o tempo todo de todos os aplicativos que estão abertos. Mas aqui eu prefiro manter sempre desligado, que isso poupa a tua internet e consequentemente a bateria do teu iPhone, tá? Vamos voltar lá no geral, lá em cima. Voltar de novo nos ajustes. A gente também tem agora no iOS 13 a questão do telebrilho aqui, né? Você deixá-lo dark, deixá-lo em escuro ou deixá-lo em claro. Aí vai depender de você, né? Tem gente que prefere o escuro, enxerga melhor, tem gente que não enxerga muito bem. O ponto do claro e do escuro aqui é a quantidade de brilho que você usa. Então, aqui nas preferências, na central de controle, você tem o ajuste de brilho que você pode aumentar e diminuir. Aqui, lógico, no computador você não vai ver essa diferença que eu estou vendo aqui na tela. Mas, quanto menor você deixar o brilho, melhor para a bateria. O display é o que mais gasta a bateria aí nos componentes, né? Então, quanto menor você poder deixar o brilho, mais longa vai durar a sua bateria. Então, a sua escolha tem que ser baseada nisso também, se você quiser poupar a bateria. Se no escuro eu tenho que deixar o brilho no máximo para poder enxergar, não vale a pena. Melhor você deixar na visualização clara e aí utilizar o brilho sempre baixinho, sempre pequenininho aqui, para não incomodar primeiro, né? E depois para poupar a bateria, tá bom? Então, veja se o dark mode realmente vai ser útil para você ou não nessa questão de bateria. Outra coisa importante aqui é o elevar para despertar, tá? Quando você deixa isso ativado, ele deixa os sensores do iPhone sempre alertas para que quando você coloca ele de pé, ele já acenda a tela automaticamente. Isso também gasta a bateria. Se você não se importar de dar um toquinho na tela ou apertar um botão para poder ativar o display, você pode também deixar essa opção aqui desativada que vai ajudar um pouquinho aí na bateria, tá? E aí algumas dicas. Eu vou voltar para a tela inicial. Duas dicas interessantes. Quando a gente está no home, né? Na tela inicial e empurra para a direita, a gente tem a tela do hoje aqui, né? Onde a gente tem os nossos widgets. Então, aqui eu tenho cada balãozinho desse e é correspondente a um programa que me ajuda em alguma informação específica, tá? Quanto mais balãozinho eu deixar aqui, se eu tocar no editar aqui, por exemplo, eu posso inserir mais widgets na minha tela do hoje. Eu posso ir tocando aqui e colocando. Quanto mais eu tiver online aqui, mais ele vai estar ocupando também o iPhone, tá? Então, deixa o mínimo necessário aqui, realmente o estritamente necessário, porque ele fica com conectividade o tempo todo enquanto ele está aqui nos widgets, tá bom? E uma outra coisa interessante para vocês, eu não sei se você sabe, mas o iPhone, a partir do 5S, ele tem uma detecção de face down, de rosto para baixo. Então, na hora que você quer não ser incomodada com o seu iPhone, por exemplo, com brilhos na tela ou com o sonzinho, você coloca ele com a tela para baixo. Se a sua capinha permitir, né? Se a sua capinha for aquela um pouquinho mais alta, não vai arriscar a tela por conta disso, né? Vira o telefone para baixo, coloca na mesa, que ele vai ficar mais quietinho e vai poupar mais bateria aí também para você. Legal? Espero que essas dicas te ajudem a ganhar mais bateria, mais autonomia no iPhone. E precisando de aula ou suporte técnico, acesse drapple.com.br. Lá você vai encontrar todos os cursos completos para você aproveitar o seu Apple iPhone, Mac, iPad, de uma maneira muito melhor, muito mais ampla, usando bem a ferramenta que tem em mãos, ok? E também tem os meus contatos, caso vocês necessitem de algum suporte técnico ou alguma aula vinda. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.